Deus me deu muitas canções e nesse momento eu quero cantar algumas das minhas composições com vocês. Vamos fazer um medre para a glória do Senhor Jesus. Queria tanto olhar para o céu, contemplar a grandeza do meu Deus, diferente da atitude de Tomé. Quero ver por quem eu creio, por quem eu tenho fé. Queria tanto receber a cura, o milagre, eu quero ver. Gritarei o Seu nome com muita fé e Ele me atenderá, me colocará de pé. Abra, abra os meus olhos, dá minha visão, eu preciso ver, eu quero ver, aquele que faz o milagre. Abra, abra os meus olhos, dá minha visão, eu preciso ver, eu quero ver. Senhor, não vou dividir A minha adoração Exclusivo é O meu coração Vivo só pra Ti Não abro mão do céu Até diante da morte Prefiro ser fiel Sempre pronto dividir Minha adoração Mesmo se voer No meu coração Vivo só pra ti Não abro mão do céu Até diante da morte Prefiro ser fiel Senhor, quebra o meu orgulho Não abro o seu Me mergulhado Me mergulhar nas águas Teu amor Me purifica Eu quero ser limpo Como na mão do teu poder Advogado fiel Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Advogado fiel Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Declare, declare, declare O meu Deus O meu Senhor O meu Deus é pra mim A sua fé Me perdoe A sua fé Se descansar no meu coração Minha audiência a Ele te alamou Me garantiu de novo Que eu serei o vencedor O meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo, pra sempre fiel Todo poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Rompe a multidão e toque nele Virtude sairá Todo poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Estenda a tua mão e toque nele Eu quero estar além de tudo Eu não pertenço a esse mundo Eu vou guardar a minha fé Pra não perder minha colombia Preciso andar em santidade Traver a face do meu noivo E adorar na excelência O todo poderoso Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nessa hora Vem, Senhor E me leva além Vem, Senhor O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito Vem, Senhor Me leva além Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida Meu estado Mas tempo que eu não vejo a luz do dia Estou tentando se preocupar minha alegria Tentando bem meus sonhos cancelados Lázaro Lázaro ouviu Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias Ele reviveu Mas se não há outro que possa fazer Aquilo que só o Teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Curta a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o Filho de Teu Tu és o Filho de Teu Senhor de tudo em mim Já ouço a Sua voz Me chamando para viver Uma história de poder Remove a minha pedra Eu sou o Filho de Teu Eu sou o Filho de Teu Eu sou a minha pedra Uma história de poder Ressuscita-me